A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Perguntaram ao mestre tibetano, qual a melhor forma de controlar a raiva? Ele respondeu, não a elimine, mas não haja com base nela. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Temos dedicado alguma atenção a uma obra escrita por um monge vietnamita, Zen Budista, que tem uma série de livros publicados, quase todos já em língua portuguesa. E esta obra se chama Paz é cada passo, o caminho da atenção plena. O prefácio, escrito por sua santidade, o Dalai Lama. O seu autor, Tishin Ate Han, um autor muito conhecido. Se você tem interesse em conhecer a sua obra, há alguns vídeos interessantes dele ou sobre ele na internet, além dos seus livros, é claro. Esse livro eu penso ser importante porque ele é muito simples na sua apresentação, uma linguagem fácil, uma linguagem direta. E, ao mesmo tempo, ele propõe muitas reflexões importantes, orientações práticas para nós aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, aprender a lidar com os nossos padrões de pensamento, com os nossos comportamentos. Tudo isso através de uma prática simples, mas nada fácil, da atenção plena. O livro está dividido em três partes. A segunda parte da obra está toda ela voltada para um estudo, uma reflexão e uma prática em torno dos nossos sentimentos. O rio dos sentimentos, como ele fala. O que devemos fazer, ele pergunta, quando sentimos raiva, ódio, remorso ou tristeza? E ele vai responder isso ao longo dos capítulos da parte 2 da obra. Eu penso, amigo ouvinte, que realmente vale a pena consultar esses capítulos, porque ele vai nos convidar a olhar para os nossos sentimentos. Porque não é fácil nós prestarmos atenção ao que nós estamos sentindo. No momento em que vem o sentimento, no momento exato em que ele brota, se manifesta, naquela determinada situação, por aquele determinado motivo ou um gatilho. Habitualmente, nós não fomos educados para essa prática, porque no espaço das relações familiares, no espaço escolar, nos espaços sociais de um modo geral, nós não somos e não fomos educados ou treinados para prestarmos atenção aos nossos sentimentos. Trabalhamos muito aspectos morais, a formação moral, aquisição de valores, isso, sem dúvida, é muito importante. Trabalhamos muito, especialmente no espaço escolar, o conhecimento intelectual, a cultura escolar, ela é muito importante, mas é também muito focada na racionalidade, na formação de conceitos racionais. E repetimos, isso, sem dúvida, é valioso, é necessário. Mas, habitualmente, como dissemos, nesses mesmos espaços, não prestamos atenção, não aprendemos a prestar atenção aos nossos sentimentos. Pelo contrário, muitas vezes somos reprimidos na expressão desses sentimentos, porque é como se os nossos sentimentos atrapalhassem o conhecimento, o comportamento, a relação humana é um ruído, atrapalha, incomoda, porque também pais, professores e outros sujeitos sociais não foram preparados também para isto, para olhar e trabalhar os seus próprios sentimentos. Então, o autor dessa obra, e é claro, há tantos outros especialistas hoje dedicados ao tema, educadores, psicólogos, terapeutas de um modo geral, pensadores, filósofos, voltados para o tema das emoções. O amigo ouvinte, com certeza, já prestou atenção no número de livros, revistas que falam do tema das emoções. Então, o autor, na linha da atenção plena, da meditação, ele nos ensina a trabalhar os nossos sentimentos. Por exemplo, já no início da parte 2, ele fala desse rio dos sentimentos, como comentamos, e é um capítulo muito importante, muito prático, chamado Transformando os Sentimentos. E depois, ao longo de três ou quatro capítulos, ele se dedica a um tema que hoje nós vamos abordar, que é um tema muito presente na nossa vida. Ele fala da raiva, Atenção plena da raiva, é um dos capítulos, Esmurrando o travesseiro, é outro capítulo, Caminhando em meditação, com a raiva, Cozinhando nossas batatas, é um capítulo bem interessante, também ele fala da raiva, As raízes da raiva, e há outros capítulos da parte 2, onde ele desenvolve o tema da raiva. Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos refletir um pouco sobre essa questão. Quem nunca teve o seu momento de raiva? Quem é que nunca lidou com a própria raiva, e ou com a raiva do outro? Em dado momento, ele diz, A raiva é um sentimento desagradável, é como um fogo em chamas que destrói nosso autocontrole, e nos instiga a dizer e fazer coisas, de que depois nos arrependemos. Uma mente sem raiva é calma, bem disposta e sensata. Vamos pensar juntos, amigo ouvinte. De fato, a raiva não é um sentimento agradável. Há pessoas que dizem assim, Mas quando eu tenho raiva, eu consigo fazer algumas coisas, eu consigo responder à altura da ofensa, eu consigo até tomar decisões. Isso faz sentido, amigo ouvinte, de algum modo, sem nenhum julgamento moral. Olhando tecnicamente, isso é um dado importante, porque a raiva nos dá energia. Depois, ela pode roubar essa energia. Mas no momento em que a raiva se manifesta, ela vem com uma renovação da energia. Por isso é que podemos dizer, e repetimos, sem nenhum julgamento moral, a raiva energiza. É muito diferente da tristeza, porque a tristeza desenergiza, ela rouba uma energia. E quando se torna problemática, no caso da depressão, a pessoa já praticamente não tem energia para determinados enfrentamentos, desafios, já perdeu a motivação, ou boa parte da motivação para a vida. Mas a raiva é bem diferente. A raiva, ela traz, de fato, uma energia. Mas podemos questionar isso, porque o preço é alto. Como ele diz, é um fogo em chamas que destrói nosso autocontrole. É fato isto. Uma boa forma de perdermos o autocontrole é agirmos com base na raiva. Não é ter a raiva, é agir com base nela. E, ao mesmo tempo, ele prossegue, nos instiga a dizer e fazer coisas de que depois nos arrependemos. Muito claro isso. É o que, na psicologia, nós podemos chamar de um padrão reativo. Não é um padrão ativo. É diferente. Padrão reativo, normalmente, é aquele que temos em resposta a alguma coisa que vem de fora ou que vem de dentro. Não é o resultado de uma reflexão, de uma ponderação e fruto de uma decisão. Portanto, não é um ato de vontade. É uma ação reativa. É como se dissessemos assim no caso da raiva. Eu me senti invadido, desrespeitado, eu ataco. Isso é padrão reativo. E a raiva é um dos mais frequentes padrões reativos. Por que isto? Há uma expressão interessante que é muito comum e que nós utilizamos. Eu fiquei cego. Eu perdi a cabeça. O que isso significa? Na raiva, as áreas cerebrais ativadas não são aquelas responsáveis pelo ato de reflexão, o ato de vontade, o momento de ponderação. Não, são respostas mais automáticas, mais, entre aspas, primitivas. Basta lembrar que a raiva está muito associada à marcação de um território. Quando eu me sinto desrespeitado, invadido no meu território, eu vou responder com raiva e, às vezes, com violência. Por isso, na raiva, estamos muito sujeitos a atos impulsivos, dos quais, por serem impulsivos, vamos nos arrepender. O autor é muito claro nesse sentido e faz realmente todo o sentido. E quando falamos eu fiquei cego, é porque as áreas cerebrais voltadas para a reflexão naquele momento ficam como que em baixa atividade e vamos mais como um animal feroz em resposta à invasão de território. Isso é raiva. Por isso, é uma emoção que mobiliza muita energia e precisa de muita atenção. Atenção plena. não é de um julgamento moral. Quem tem raiva é pessoa primitiva. Não, não é isso. Quem tem raiva é humano. Quem tem raiva tem sentimentos. Quem tem raiva em algum momento se sentiu invadido, desrespeitado, enganado, traído, esquecido, abandonado, porque a sensação de abandono pode gerar tristeza, mas também pode gerar muita raiva, porque é como se eu brigasse com esse abandono e dirigisse a minha raiva para as fontes do abandono. Quem deveria me proteger não o fez e me abandonou. Isso me dá raiva, mas também me dá tristeza. Raiva e tristeza caminham de mãos dadas, não raras vezes, como se fossem faces de uma mesma moeda. No momento eu tenho raiva, no outro momento eu posso experimentar a tristeza por ter sido desrespeitado, por acreditar que eu não merecia passar por isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu me lembro que eu passei e não precisava e a pessoa exagerou e a pessoa não soube enxergar o meu valor como pessoa, isso pode também despertar a raiva. Por isso é que nós começamos o programa com aquela situação que foi colocada a um mestre tibetano. Qual a melhor forma de controlar a raiva? Não a elimine, mas não haja com base nela. Porque não é tão simples eliminar um sentimento. Sentimentos não são arrancados porque não são coisas, não são apêndices. Sentimentos são processos e processos não são eliminados, são transformados. A raiva, por exemplo, pode ser transformada em algo mais construtivo. Então, não a elimine, mas também não haja com base nela. Porque agir com base na raiva normalmente não dá certo. E eu penso que quando deu certo não é porque foi pela raiva por algum outro motivo. porque neste sentido a raiva não funciona. Porque não é um padrão de assertividade, é um padrão reativo. Até porque, como fala Daniel Goleman, um dos autores mais importantes da inteligência emocional, inteligência social e outros livros que ele tem, a raiva se alimenta de raiva. E foi isso também que levou Benjamin Franklin em uma das suas famosas citações, que a raiva nunca é sem motivo, embora raramente um bom motivo. E ela é sempre um desafio. Eu penso que foi isto que levou, e esta citação não é minha, é do Daniel Goleman, foi isso que levou Aristóteles, o grande pensador, a escrever em uma de suas obras, Ética Anicomaco, algo bem importante, que é na verdade um desafio. O desafio de Aristóteles, como diz Daniel Goleman, qualquer um pode se zangar, isso é fácil. Agora, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, e da maneira certa, não é fácil. Eu acho isso muito valioso, amigo ouvinte. Eu repito, é o desafio de Aristóteles, porque realmente é muito fácil, cairmos nesse padrão reativo, quando, vamos repetir, nos sentimos traídos, enganados, desrespeitados, um território nosso foi invadido, não apenas um território físico, território dos nossos valores, o território dos nossos sentimentos, o território dos nossos sonhos, sonhos, quando nós sentimos que o território das nossas necessidades fundamentais, quando esse território, na nossa experiência subjetiva, ele foi desrespeitado, invadido, vilipendiado, nós nos sentimos com raiva, é uma raiva legítima, eu não estou dizendo que ela é saudável, ela é legítima, faz parte de um padrão de respostas do ser humano, e como diz Aristóteles, é muito fácil se zangar, agora é preciso uma regulação disso, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, e da maneira certa, isso não é fácil, por isso nós precisamos encontrar caminhos saudáveis para lidar com isto, e o presente livro, nos ensina a começar a lidar com a raiva, com os nossos sentimentos, a atitude fundamental é suspender qualquer tipo de julgamento moral sobre as nossas emoções, todas são legítimas, todas são humanas, e prestar atenção, para usar a expressão do autor, é colocar a raiva sob a lamparina da atenção plena, o que isto quer dizer? Prestar atenção, às vezes, o passo fundamental para evitar a impulsividade é se afastar da pessoa ou daquela situação, quando isso é possível, se afastar, dar um tempo, porque podemos escorregar na rampa, algumas vezes até perigosa de uma resposta violenta automática, reativa, e depois, como ele disse, vamos repetir, vamos nos arrepender, então é dar um tempo, promover a uma pequena distância, para ficarmos conosco, a raiva exige um momento de mergulho interior, ele diz algo muito sério, quando estamos zangados, geralmente não estamos propensos a nos voltarmos para dentro de nós, a raiva não nos leva para dentro, a mágoa sim, a tristeza também, a raiva não, a raiva nos leva para fora, é a resposta animal, o território foi invadido, hora de atacar, hora de lutar e brigar pela marcação do meu território, isso é legítimo, nós aprendemos isto ao longo da evolução, mas hoje temos mais recursos do que os animais, hoje temos recursos mais sofisticados, mas para acionarmos isto, teremos que treinar, a atenção plena é um dos caminhos poderosos para o treinamento de outros recursos, para lidarmos com essa invasão de território, então como ele diz, não queremos nos voltar para dentro, queremos pensar sobre a pessoa que está nos deixando furiosos, pensar em seus aspectos odiosos, sua grosseria, sua desonestidade, sua crueldade, sua malícia e assim por diante, e ele diz, quanto mais pensamos nele, escutamos ou olhamos para ele, mais a nossa raiva flameja, Daniel Goleman, na sua obra clássica, Inteligência Emocional, ele diz exatamente a mesma coisa com outras palavras, quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou com raiva, mais, entre aspas, bons motivos e justificativas, podemos inventar para ficarmos com raiva, porque a ruminação alimenta as chamas da raiva, Daniel Goleman, o convite então, amigo ouvinte, é dedicarmos atenção plena, esse é o meu momento de raiva, a raiva agora está aqui dentro de mim, está se manifestando, porque eu me senti desrespeitado, desvalorizado e assim por diante, a raiva está aqui dentro e eu respiro e tomo consciência dela, Daniel Goleman diz, é muito importante minar as convicções que abastecem a raiva, é interromper a cadeia de pensamentos furiosos, porque nós já sabemos que raiva só gera mais raiva, não adianta socar o travesseiro, Daniel Goleman diz a expressão, a falácia da catarse, liberar a raiva em alguém ou em alguma coisa, prolonga o estado de espírito que alimenta a raiva, por isso é um engano, é prestar atenção, acolher essa raiva e acolher não significa aplaudir, ficar feliz com ela, é simplesmente acolher, porque eu sinto que o meu valor como pessoa foi atropelado, eu preciso olhar para isto e reconhecer a raiva assim que ela surgir, por isso o nosso autor explica no capítulo transformando os sentimentos cinco etapas, reconhecer o sentimento logo que ele surgir, no caso a raiva, tornar-se um com o sentimento, não é dizer vá embora medo, raiva, eu não gosto de você, você não sou eu, ele entende que é muito mais efetivo dizer olá medo, olá raiva, como você está hoje e então poder convidar os dois aspectos de si mesmo, a atenção e o medo ou a atenção e a raiva, convidar para que? para darem um aperto de mãos como amigos e se tornarem um, não é uma tarefa tão simples amigo ouvinte, mas é um exercício, o terceiro passo é acalmar o sentimento e ele usa uma expressão bonita que a atenção plena está cuidando do medo, da raiva, então você começa a acalmá-lo tomando consciência da respiração como uma mãe segurando o bebê nos braços com ternura, a expressão é dele, a mãe é a sua atenção plena, nascida das profundezas da sua consciência que acalmará a sensação de dor portanto é não tentar se esquivar fugir do sentimento não é dizer você não é importante você é apenas um sentimento não, pelo contrário venha e seja um com ele expirando eu acalmo o meu medo eu abrando a minha raiva o quarto passo é largar o sentimento deixá-lo ir e só agora o quinto passo que é começar o trabalho para transformar a fonte do medo a fonte da raiva é olhar profundamente usando a comparação com o bebê examinar profundamente esse bebê para conseguirmos enxergar o que há de errado o bebê já parou de chorar o medo desapareceu mas é preciso observá-lo para ver a causa do que está errado e isso vai ajudar a transformação do sentimento e esse trabalho lento cuidadoso atencioso compassivo e autocompassivo de trabalhar os nossos sentimentos vai criando cada vez mais espaços para outros sentimentos como a compaixão o amor a bondade o altruísmo e tantos outros amigo ouvinte o livro é um convite a reflexão e a prática fica aqui a dica da obra do monge Tinchinha Terran paz é cada passo o caminho da atenção plena aqui nos despedimos desejando a você muita paz e agradecendo por sua audiência até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes Educação еты dos 20 2016 40 mai nem с 2 2 2 2 1 2 2 2